Olá, nós continuamos na cobertura em teletrabalho durante o primeiro quadrimestre de 2021 com a sequência de audiências públicas temáticas, lembrando para você que nos acompanha, tanto pela rádio quanto pela TV Câmara, que todos os conteúdos na íntegra estão disponíveis como documento público para você na página da TV Câmara do YouTube, de todos os encontros. No caso de hoje, por exemplo, a audiência pública presidida pelo vereador Júnior Rodrigues tratou sobre os projetos relacionados aos problemas da Lagoa da Quinta da Bela Olinda. Então, como o tema já sugere, você digita audiência pública ou audiência Quinta da Bela Olinda ou audiência da Lagoa, que você terá todos esses conteúdos como documento para rever, analisar e depois conversar com seu representante parlamentar. Júnior, hoje na discussão, você tem várias frentes importantes desse projeto, a gente analisou questões urbanísticas, de consequências de segurança, defesa civil, para poder entender o que o poder público está pensando nas várias áreas sobre esse assunto, é isso? Exato, Nelson. A Lagoa é algo que me preocupa. Na verdade, todo assunto que tem a questão morte é algo que nós precisamos de uma atenção e precisamos olhar de uma maneira especial. A Lagoa é uma dessas questões que eu tenho me aprofundado. Aproximadamente 150 mortes já ocorreram naquele lugar, 140 mortes confirmadas pela defesa civil. Então, é algo que nos chama a atenção. Recentemente, eu estive ali na Lagoa após uma morte de uma pessoa. Então, é algo que nós precisamos avaliar. Hoje, a Lagoa tem ali aproximadamente nove metros de profundidade. Então, ela começa ali com 50 centímetros, 60 centímetros, de repente vai para um abismo de nove metros. Então, é algo que chama a atenção. Diante disso, começou-se, então, através desse vereador, correr atrás de parcerias. Eu acho que hoje a prefeitura não tem capacidade de fazer as coisas sozinha. Então, ela precisa de parcerias. Então, eu comecei a correr atrás de parcerias para ver a possibilidade de uma parceria, para a gente abaixar ali a altura do nível da água. Então, a gente deixar um espírito da água menor, deixar uma profundidade menor. Diante disso, surgiu algumas empresas que já querem entrar nesse projeto. Então, assim, é algo que nós queremos, abrimos essa discussão hoje para saber se é possível. Nós vamos ter o aval da prefeitura, vamos ter aí a prefeitura como parceira nesse projeto. A CETESB já enviou um comunicado, o DAEA também já enviou um comunicado. Então, nós queremos agora abraçar um conjunto de pessoas de força, abraçar aí um grupo de trabalho, para a gente conseguir fazer uma força-tarefa, para conseguir resolver o problema hoje qualquer. Mortes dentro da lagoa da Quinta da Olinda. Uma possível segunda opção seria depois uma revitalização, uma pista de caminhada. Aí nós vamos partir para o lado mais estético. Mas hoje o problema lá é morte. Então, nós temos que colocar o dedo nessa ferida e tentar sanar esse problema. Essa questão dessa compartimentação que você fez é muito importante, porque ao colocar a discussão em público, o secretário municipal de obras, que será o presidente do DAEA a partir da próxima semana, também tem questões de esgoto lá na região do entorno, o Marcos Saraiva, foi bastante prático. Eu achei bastante interessante frisar isso, Júnior, sobre essa posição que você falou. Olha, nós vamos ter projetos por etapas. Nesse momento, a morte tem que ser atacada como questão prioritária. Exato. O ideal seria aquilo ali virar um parque do Ibirapuera, um parque limpo, um parque do povo, algo maravilhoso. Seria, mas nós não temos recurso para isso. O recurso que tem a feitura diz que não vai destinar agora, nesse momento, para essa finalidade, sendo destinado para a saúde. Se nós temos aí a possibilidade de uma empresa que quer, e algumas empresas construtoras que querem ajudar a treinar a lagoa, abaixar ali o nível da água, deixar o espelho da água menor, para não correr mais mortes. Poxa, vamos fazer isso. Um possível investimento pode ser depois investido em torno da lagoa. Até a questão de contrapartidas ou não, que é algo que nós temos aí, algo que nós precisamos afunilar. Nós precisamos entrar nesse assunto e ver, de fato, o que aconteceu. Teve aí uma, recentemente, vamos dizer, ano passado, uma informação a respeito de uma contrapartida que estava sendo anunciada e que agora todo mundo quer saber. Cadê o dinheiro da contrapartida? Onde está o dinheiro que seria investido na lagoa? Mas algo que eu já adiantei é o seguinte, uma coisa não vai depender da outra. Nesse momento, nós queremos uma parceria para a gente diminuir, então, a profundidade da lagoa para não morrer mais vidas. Se haver um dinheiro destinado, reservado, de contrapartida, maravilha! Vamos destinar, então, esse dinheiro para fazer investimentos para fora da lagoa ou em torno ali do bairro da Quintal da Olímpia, que tanto necessita. Legal. Agora, tem uma informação importante, já fruto da audiência pública. Você recebeu um e-mail, resposta oficial da CETESB, que é o órgão que trata de licença. E eles já adiantaram, olha, a Defesa Civil se classifica lá no ofício como uma questão de risco, a licença ambiental já pode ser de imediato dispensada. A Defesa Civil também já se manifestou na audiência de hoje. Exatamente. Então, é isso que eu falo. Se a gente conseguir unir forças, você vê que há um conjunto. A CETESB já disse, olha, existe um risco eminente naquele lugar, então, ele precisa ser sanado. Por mais que tenha alguma questão ambiental, ela vai participar, ela for estar à disposição para poder contribuir, mas não podemos deixar o risco eminente. Se é risco eminente, a Defesa Civil, ela tem total autorização, então, de fazer intervenção na lagoa para que sane, esse risco que hoje tem lá, que aí a profundidade são as vidas que estão perdidas naquele lugar. Outra coisa para separar, você mencionou já disso, tem as dúvidas sobre contrapartida de empreendimento, que tem áreas de questões imobiliárias. Nessa semana, enquanto estamos gravando aqui, inclusive, a construtora Pacangu, se sabe, entregou uma primeira parte de um núcleo, mas tem outra que também tem um procedimento, tem um outro andamento de projetos de esgoto do DAE, mas tudo isso você pretende reunir no conjunto para que as pessoas depois tenham informações detalhadas no relatório sobre o que é de cada caso lá, Júlio? Exato, eu acho que ficou, eu tive acesso aqui a uma matéria de 2020, onde colocou muitas informações de contrapartida, de obras do DAE, de TAC, como é que foi assinado para o Ministério Público, então, assim, ficou uma coisa colocada aqui nessa audiência, precisamos de informação. Então, estou fazendo através do artigo 18, pedindo informações a respeito das contrapartidas para a região, do que foi assinado para o Ministério Público, nós precisamos saber, de fato, o que tem para aquela região, para que a gente também não fique iludindo a população. Nesse momento, o que eu estou correndo atrás é para que a gente consiga, através de parceria com a iniciativa privada e a própria prefeitura, diminuir ali o número de afogamentos. Para quê? Para que a gente possa, então, fazer ali, diminuir o nível ali do espelho da água, profundidade, e a gente cesse os afogamentos. Uma segunda situação seria o quê? Tem contrapartida? Então, vamos fazer os investimentos naquela região? Vamos fazer os investimentos em torno? Inclusive, teve assessor de deputado, o deputado Rodrigo Chin, participou da reunião, já pediu, então, será que não é o momento do próprio deputado nos ajudar, colocando uma verba para aquela região, para que a gente possa fazer a revitalização? Porque nós não temos, Nelson, aqui na cidade de Bauru, nós não temos um incentivo ao turismo, nós não temos nenhuma área de lazer para a comunidade. Então, também, nós precisamos pensar nisso. Será que não é o momento de transformar aquela laguna em grande parque? Tudo bem, então, para isso, a gente precisa de verba. Então, talvez o deputado possa nos ajudar, mandando uma emenda para a gente, para que a gente possa fazer ali um serviço bonito, um serviço para a comunidade possa usufruir. É ruim quando a gente ouve, não com bairrismo, mas com questão de projeto, na Ronda de São Julio, a gente que acompanha a Vida Pública há bastante tempo, que Duartino, aqui do lado, tem um parque muito bonito, construído, que não tem nenhum dado lá de afogamento, tem um regramento de utilização para a comunidade. É triste, porque a gente vê, então, é isso. Nós vemos um local lá, muitos e muitos anos, que está sendo usado para jet ski, mas que não tem nenhuma infraestrutura. A população ali está mergulhando naquela água. Eu já pedi, inclusive era a Flávia, que estava antes no DAI, eu pedi um estudo da qualidade da água, a Lagoa da Quinta. A gente precisa saber se aquela água é própria, ela está imprópria, não está. Como está a qualidade da água? As pessoas estão nadando, as pessoas estão usando aquela água. Como está a qualidade da água da Lagoa da Quinta? Então, eu já pedi essa análise da água, estou esperando chegar. E nós vamos pedir mais informações, porque nós temos que se aprofundar. Um projeto agora é a gente não deixar mais que vidas venham se perder dentro da Lagoa. Então, a gente conseguir, através da iniciativa privada, uma parceria para a gente drenar a Lagoa, ajustar ela, para a gente deixar um espelho d'água menor, para a profundidade menor. E uma outra situação paralela, que eu já vou começar a trabalhar, é saber as informações e saber o que tem de fato para aquela região. As contrapartidas, se tem, onde está, se tem ou foi usada, onde foi usada. Eu quero saber as informações que foram nos colocadas aqui nessa audiência pública. Muito bom. E uma terceira informação da mesma área de influência, que envolve os bairros, lógico, são os rindo, até a pousada da Esperança lá em cima, com lideranças de toda essa região, que é muito bom, é que você também conseguiu adiantar, por exemplo, a Secretaria de Planejamento, informando que no outro empreendimento, que tinha uma área, tem ainda, pública gigante, 750 mil metros quadrados, para a programa, que está na mão da prefeita Suelen Rossini para decidir, eles mesmos anotaram que precisa passar por revisão, ou seja, pode vir mais recursos públicos aí. É, porque quando foi feita aquela análise, embora, inclusive, o Ministério Público disse que o valor da área estava baixo, da valorização, quando foi feito, já faz um tempo, e hoje nós sabemos que tem investimentos naquela região. Quando foi feita infraestrutura, tem alguns investimentos saindo, então é preciso, sim, analisar hoje, de fato, como que está a questão do metro quadrado, a questão da valorização daquela região, porque é dinheiro que vem para o caixa, Nelson, nós não podemos desperdiçar dinheiro nesse momento. Nesse momento é um dinheiro que qualquer recurso, qualquer aumento de recurso, é fundamental para o município. Júnior, muito obrigado por resumir conosco, porque os principais pontos, acho que quem nos acompanha aqui pela Rádio TV Câmara já consegue ter ideia geral das principais questões e também do planejamento que você adota em relação a este e os outros temas para a gente ir atualizando na nossa missão pública aqui. Eu que agradeço a todos os ouvintes, a todos que nos assistem através aqui da TV Câmara, que continuem acessando as plataformas e vendo o trabalho que o vereador vem realizando. Mesmo diante da pandemia, nós estamos trabalhando, realizando audiências públicas e estamos atacando aqueles problemas que há anos estão aí e que todos acabam vendo. Então, nós temos que atacar esse problema. Tudo que envolve vida, Nelson, nós temos que dar prioridade. Então, agradeço a você pela oportunidade e pela entrevista aqui concedida. Obrigado. A gente acompanha sempre a nossa missão pública pela Rádio TV Câmara. Lembrando, de novo, sempre para reforçar, toda audiência pública disponível lá na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos. Abraço, Júnior, se cuide e até mais para vocês. Abraços, abençoem. E aí E aí E aí E aí E aí